Foram duas sextas-feiras de buchada com formação de fila para garantir o prato feito por um batalhão de voluntários. Teve também o buffet de sopas, ainda dentro da programação a feijoada do Lar dos Idosos São Francisco. Não poderia faltar a culinária italiana com os pratos que alimentaram nossos antepassados e seguem sendo atração na festa. E por último, o churrasco de São Pedro. Nos festejos diários, cachorro-quente, pipoca, pinhão, os pastéis de diversos sabores e as bebidas de época como o quentão. Entre os sorteios, um carro que saiu para Pato Branco. Trabalho que mobilizou uma multidão de voluntários. No início desta semana, o Conselho de Pastoral e o Parago Frei Evandro Balestrin divulgaram os números. Lucro recorde na festa de São Pedro. Conseguimos aí fechar nesses dias do dia primeiro, fazer todo o fechamento, devoluções dos produtos que sobraram, restituição de valor junto às empresas. Então até a gente conseguir finalizar, nós conseguimos finalizar no final de semana agora e fechamos com lucro de R$ 588.378,90. O resultado, segundo o Conselho de Pastoral, tem muito a ver com dois anos sem festa por conta da pandemia. Nós tivemos sim, então, aí um ano bem atípico, né? O ano onde tudo começava a faltar. Começava a faltar maçã para a maçã do amor, morango para o espetinho, massa para o pastel. E graças a Deus a gente conseguiu contornar, a gente conseguiu deixar as pessoas matarem a saudade desses dois anos que não tinham tido de festa de São Pedro. E, consequentemente, um resultado financeiro muito bom para a nossa paróquia e para a nossa comunidade, né? Parte do bom lucro da festa do padroeiro já foi aplicada e a outra parte será destinada também para obras aqui na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Acho que nós temos o dízimo que nos mantém, nos sustenta, faz tocar o nosso dia a dia, os compromissos que temos que honrar, como não deixa de ser uma empresa, é funcionários, é todo mundo. Então, nós temos esse percurso também que é do dia a dia. Mas a festa, ela é sempre um extra que entra, que vem a mais e ela vem em prol daquilo que nos faz sustentar e manter e embelezar ainda mais. Então, o nosso objetivo é grande, tem muitas coisas para a gente pensar e fazer ainda em Pato Branco, a gente não imagina, né? Então, nós queremos a Igreja, queremos terminar com todos os mosaicos, né? Já foi orçado, já foi visto também. Queremos estar implementando também já, também, o que em cima do Frei Policarpo lá, concluir tudo lá também com a Santa, tudo certinho. Foi feito aí também o percurso aí também da Pia Batismal e agora falta o Sagrado Coração, do lado de cá. Então, com todo o projeto feito, já encaminhamos, já aí algumas coisas, estamos dialogando também agora após a festa, a gente terminar toda essa questão dos mosaicos, que é tão bonita a nossa Igreja aqui de São Pedro. Fizemos a parte, já iniciamos já antes da festa, mesmo fazendo aquela parte da frente do jardim, com as duas imagens, São Francisco e também São Pedro. Estamos com o projeto aí dever de concluir, pintar a igreja, deixar ela bem bonita. Acabando a parte da igreja, não mais também importante, mas também os outros afazeres que precisamos ter daqui pra frente. Repensar também pavilhão, centro catequético, tem tanta coisa pra fazer. O Conselho de Pastoral e os freios da paróquia são só gratidão pelos resultados da festa deste ano. A gente só tem a agradecer aí a população, o povo aqui de Pato Branco, pelo esforço, pelo trabalho, voluntários, conselhos, pastoral, administrativo, todos os conselhos que trabalham com a gente, pensando num todo, num todo, que a igreja não é só a parte religiosa, mas tem também essa parte social, como fazer melhorar também pras nossas realizações de festas e também momentos festivos e de encontros que temos.